Olá, bem-vindos a mais um Carta Capital Entrevista. Eu recebo aqui o secretário de Assuntos Internacionais da Presidência da República e o ex-chanceler Celso Amorim. Vamos conversar aqui sobre, obviamente, esse ano da política externa brasileira, o retorno do Brasil à ribalta internacional, depois de quatro anos como párea durante os anos da era Bolsonaro. Então, aqui vários assuntos vamos tratar, desde essa disputa entre a Guiânia e a Venezuela, a eleição do Milley, o acordo União Europeia-Mercosul, extrema-direita. Vamos passar aqui para os temas mais relevantes da política internacional nesse primeiro ano do governo Lula, do terceiro mandato do governo Lula. Bem, eu já aqui já entro na primeira pergunta, vou tratar aqui de um assunto da América do Sul. Secretário, o senhor recentemente se participou de uma reunião com o presidente da Venezuela e o presidente da Guiana. Eu gostaria de saber que impressão que o senhor saiu desse encontro. e o senhor acha que ainda há um risco dessa pendência, dessa diferença, escambar para algum tipo de conflito bélico? Olha, Sérgio, eu não posso dizer que risco não exista. Eu acho que essas situações são complexas. Eu saí bastante otimista diante das possibilidades que pareciam não existir, de se encontrar algum caminho para o diálogo. Eu acho que foi... Eu, mesmo antes da reunião, achava que se houvesse uma nova reunião, fosse marcada uma nova reunião, já seria uma vitória, porque seria uma continuação do diálogo. E o que saiu é melhor do que isso, porque não só se marcou uma nova reunião, que, aliás, deve ser no Brasil, mas se acertaram também, foram aceitos, melhor dizendo, princípios básicos. América Latina e Caribe como zona de paz e cooperação. Principal, talvez, implícito nisso, mas colocado de maneira mais clara, a renúncia ao uso da força e a ameaça do uso da força para resolver o conflito. Então, eu acho que foi uma série de outros princípios também que foram colocados relativos à região. Então, eu acho que foi positivo. O senhor acha que esse exercício militar dos Estados Unidos ainda marcado na Guiana, isso mantém, o quanto isso mantém a tensão e também, o quanto lhe parece que... Quer dizer, no fim, qual a disposição que lhe pareceu ter o Maduro? Qual, no fundo, era a intenção, no entender do senhor, da Venezuela com esse movimento? Olha, essa é uma reivindicação antiga da Venezuela, não foi inventada pelo Maduro, é preciso que se diga. Eu agora, só para dar um exemplo, eu era jovem diplomata do Brasil na missão no Juntal-EA e eu me lembro da resistência. Aliás, não era só da Venezuela, havia outros, não com a Goiana, mas com outros países. Mas havia a resistência de países latino-americanos, mas, sobretudo, da Venezuela, em deixar entrar para a OEA ex-colônias britânicas e, no caso da Venezuela, por causa da pendência sobre esse equívoco. Então, não é uma novidade. Eu acho que a questão atual se colocou num contexto muito específico, os venezuelanos dirão que não, mas é num contexto muito específico, que é um contexto eleitoral, de alguma maneira, para mudar o foco da opinião pública para o outro lado, e Maduro conseguiu isso. Eu acho que nessas coisas, às vezes, o melhor que se pode ganhar é tempo. E ganhando tempo, talvez, consolide, digamos, a ideia de um diálogo e, no nosso ponto de vista, sempre com respeito aos tratados. Mas há uma discussão sobre se o acordo de... Há um acordo pouco antes da independência da Goiana, de 1966, que os venezuelanos interpretam como tendo mudado o tratado de 1899, se não me engano. Mas os goianenses dizem que não. Mas eu acho que, para além dessa pendência jurídica, que é complexa, que vai levar muito tempo discutindo, eu acho que as atitudes de uma parte ou de outra podem se modificar. Eu, enfim, os Estados Unidos sempre tiveram alguma presença na Goiana, até treinamento em Guerra na Selva, eles fizeram lá, etc. Mas eu acho que, digamos, a Goiana também quer fazer parte da América do Sul, também participou de discussões, inclusive sobre bases estrangeiras, quando se discutiu a questão da base norte-americana na Colômbia, na época do governo Oribe. Então, essas coisas se contrabalançam e você tem que ir tentando levar para adiante as linhas que mais se conformam com a nossa posição. Desde o primeiro mandato do governo Lula, sempre houve essa iniciativa brasileira, esse desejo brasileiro de integrar a Venezuela, a região, o Mercosul, independentemente de algum tipo de acordo, de acordo geral sobre as ideias, sobre os princípios. Houve, antes desse caso da Goiana, até aquele movimento em que o Brasil mediou a aproximação dos Estados Unidos com a Venezuela. Agora, quando acontece um episódio como esse, isso torna mais complicado. Quer dizer, dá para realmente confiar na Venezuela como um parceiro, como alguém que quer realmente se integrar à região de uma forma economicamente, salutar para todo mundo, de uma forma pacífica. É um parceiro que ainda é possível trazer para esse ambiente do Mercosul e da multilateriedade da conversa? Se eu não achasse que dava para integrar, que dava para confiar, eu não participaria desse exercício, porque senão... Agora, é um parceiro fácil, mais difícil? Isso é uma questão, mas você tem que lidar com os parceiros que existem. E eu, pessoalmente, acho que é possível, não será fácil, mas é possível conduzir, desse caso, a Venezuela e o governo Maduro por uma posição que seja de acordo com os princípios que foram aprovados na própria reunião. Até porque eu acho que a Venezuela não quer ficar isolada na região. Ela tem muita dificuldade, até com governos de esquerda. Você sabe da declaração que foi feita aqui no Brasil mesmo, pelo presidente do Chile, sem falar pelos governos mais conservadores, como o do Uruguai e outros. Então, eu acho que é do interesse da Venezuela encontrar uma solução que seja aceitável de acordo com os princípios que regem as relações internacionais na região e que sejam compatíveis com o interesse de todos. E, sobretudo, em favor da paz. Falar em parceiros fáceis ou difíceis, chanceler, como é que o senhor avalia os primeiros movimentos do governo Milley? Eu sinto especificamente uma medida que ele tomou, que foi essa de mobilizar as forças de segurança para inibir protestos, já que ele prometeu dias ou meses ou anos difíceis na Argentina. Como é que o senhor viu aí os primeiros pontos? Olha, eu vou ficar aqui comentando detalhes, sobretudo de política interna, de um país vizinho, do Brasil. Todos sabem que temos diferença de perspectiva na maneira de encarar a política, de encarar as questões sociais, mas não cabe a mim ficar comentando isso o que cabe, não digo nem a mim, o que cabe ao Brasil, a diplomacia brasileira, porque eu sou um mero assessor do presidente, mas o que cabe à diplomacia brasileira é manter as boas relações com um vizinho importante, parceiro estratégico do Brasil. Veja bem, nós temos, as pessoas falam muito comércio, automóveis, é claro que é importantíssimo isso, indústria automotriz, mas nós temos acordos nucleares com a Argentina de grande importância. Acordos não só, que dependem da confiança mútua, o nosso acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica é através do acordo que a gente tem com a Argentina, a ABAC, aliás, uma coisa exemplar, que já vem de algum tempo atrás e que é exemplar que eu digo para outros países que tenham programas em áreas sensíveis. Mas, além disso, temos até programa de computadores, perdão, de reator nuclear de pesquisa conjunto. A construção é feita em cada parte, mas o desenho é feito conjuntamente. Então, um país com o qual nós temos uma relação muito profunda, não dá para ficar brigando. Agora, outra coisa é, digamos, a amizade, a relação pessoal, que sempre ajuda muito também nas relações. Isso aí, não sei, não será ainda. O acordo União Europeia-Mercosul está definitivamente enterrado? Há como recuperar? O que o senhor acha que será dessa conversa? Não, eu acho que esse acordo é um acordo muito complexo. Você tem que ir para a história de como ele nasceu, como a ideia desse acordo nasceu, e ver as condições hoje que são muito diferentes. E eu acho que é difícil, sobretudo para os negociadores europeus, compreenderem que a situação do mundo mudou. Quando se fez o acordo, quando se pensou, e eu estou ligado a isso pessoalmente, porque isso foi no governo Itamar, a primeiro contato, com vistas a um acordo, não o acordo mesmo, porque o primeiro acordo foi feito no governo já Fernando Henrique, mas o protocolo, o acordo, para ter o acordo, vamos dizer, mas o protocolo inicial, o protocolo de intenções foi feito no governo Itamar. Naquele tempo, o grande desafio era a Alca, e nós precisávamos ter algo que contrabalançasse a Alca. Naquele tempo, não existia BRICS, naquele tempo, o nosso comércio com a China, ida nos dois lados, era de um bilhão de dólares, tudo isso mudou de maneira dramática, é preciso que entendam. Também naquela época, não havia, digamos, a preocupação com o clima como há hoje, mas o Brasil também tomou suas medidas em relação a esse tema, eles não podem ter uma, digamos, ver essa questão de uma maneira unilateral, é preciso, estamos de acordo com o Brasil, o Brasil tem que cumprir com o que está no acordo do país, com o que vier a ser acordado no futuro, nós temos intenção, inclusive, de aprofundar as obrigações, tanto dos países ricos, quanto dos países possuidores de florestas, mas cada um fazendo a sua parte, mas isso tem que ser julgado de acordo com as regras nossas, as regras do próprio Mercosul, não é a União Europeia, unilateralmente, dizendo que nós não cumprimos, e usar isso como razão ou pretexto para medidas protecionistas. Então, acho que é um acordo complexo, é difícil, eu acho que nós temos que também fazer um trabalho um pouco de adjornamento desse acordo, para as condições atuais, para um mundo onde não existe alca, onde existem brics, e onde também, digamos, as relações comerciais entre os países têm que levar em conta questões climáticas, questões de trabalho, questões sociais, e tratar de fazer isso, não de uma maneira impositiva e unilateral, mas de uma maneira acordada. Eu acho que isso, eu acho que nós evoluímos, durante esse ano, é preciso dizer, mas talvez não o suficiente. Há, na discussão internacional da política externa, da política econômica externa, principalmente, sempre uma ideia inicial de que é bom, é sempre bom, é perseguir acordos dessa maneira. É isso mesmo, chanceler? É sempre bom que... Perseguir acordos desse tipo, bilaterais... É, em princípio, é isso? Não, eu acho que, digamos, há várias maneiras de ver isso. Acho que negociar acordos e aproveitar oportunidades que isso cria para melhorar as nossas exportações, digamos, até para... Olhando não só o passado, mas olhando o futuro, se o Brasil vai exportar baterias de lítio, não apenas lítio, ou se o Brasil vai exportar carros elétricos para a Europa também, quem sabe? Se for nesse sentido, é muito positivo. Agora, se é um acordo apenas para dar um selo de qualidade, como se dizia no passado, eu, sinceramente, não concordo. Eu não acho que isso vale a pena. Então, eu acho isso. E, digamos, na área onde a gente teria o interesse mais imediato, que é a área do agronegócio ou da agricultura em geral, você está sujeito a medidas unilaterais, não é uma questão boa. E outra coisa, que talvez tenha se pensado suficientemente, que é o envolvimento de outros setores da sociedade. O acordo de livre comércio ou um acordo qualquer não é um acordo só para os empresários. É um acordo que vai afetar também o pequeno agricultor, vai afetar o consumidor brasileiro, vai afetar o desenvolvimento tecnológico do país, público e privado. Então, essas questões têm que ser levadas em consideração. Por isso que o Brasil tem feito também tanta ênfase em compras governamentais. Isso melhorou muito, mas talvez ainda não o suficiente. Agora, se o senhor pudesse escolher dessas tantas iniciativas, foi um ano de recolocar o Brasil no cenário internacional depois do Brasil ter se tornado um páreo durante o governo Bolsonaro. Foram muitas frentes, o Brasil está em várias delas e ao recolocar teve suas vantagens e também pagou um certo preço, é natural desse processo. se o senhor pudesse escolher uma dessas iniciativas, o que o senhor destacaria na política externa brasileira neste ano? É até difícil você falar uma só, mas o Brasil se reposicionou totalmente em matéria de clima. Só isso já é uma coisa fundamental. O Brasil, digamos, a questão do clima deixou de ser um ônus para passar a ser um trunfo na diplomacia brasileira. A volta, digamos, do esforço na integração da América do Sul não é fácil. quando as coisas são destruídas, você não encontra aquilo que havia antes, você encontra uma coisa pior, muito mais difícil, muito mais cheia de desconfianças. Mas trabalhar intensamente pela integração da América do Sul, agora, por exemplo, a Colômbia já disse que vai entrar no Sul, por outro lado, daqui a alguns meses haverá uma nova reunião de líderes da América do Sul no Chile. Então, é uma volta que não está sendo da mesma maneira que não foi da outra vez, mas está ocorrendo. Então, para citar dois exemplos, o que, obviamente, a minha expansão dos BRICS, isso não foi iniciativa nossa, mas é algo do qual o Brasil participou e que tem um peso enorme. Veja bem, um grande avanço que houve na época dos primeiros governos Lula no campo global foi se passar do G7 para o G20. Era G8, se dizia, mas G8, como dizia o próprio Medvedev, era ele que... Eu não tenho dúvida, na época ele foi presidente, a Rússia está aí porque tem a bomba atômica. Então, na realidade, era G7, na parte econômica. Então, você passou do G7 para o G20, o Obama chegou a dizer, disse claramente que o G20 era o principal órgão para a área econômica e financeira no mundo, e você, ultimamente, estava regredindo, estava voltando para o G7, e o G7 convidava para cada reunião, convidava quem ele queria. Até convidou o Brasil, agora, mas deixou de convidar na época do Bolsonaro, por motivos óbvios, mas, enfim, até justificava isso no caso. Mas, quer dizer, você tem que ter uma estrutura previsível com continuidade que discuta os temas, os grandes temas econômicos e os temas políticos, hoje em dia, porque eles se misturam muito. Clima é um tema econômico ou é um tema político? Impossível dizer, né? Então, voltamos até o G20. Eu acho que, em boa parte, essa ênfase no G20, a gente recebe aqui ex-chefes de Estado, ex-chefes de governo, que falam com mais liberdades, ah, é muito importante manter o G20, porque eles estão muito assustados que, se ficar o G7 de um lado, vai ficar o BRICS do outro. E o BRICS tem, hoje, um poder econômico provavelmente até maior, talvez não tanto na tecnologia avançada, mas, enfim, um peso econômico e um peso populacional muito maior do que o G7. Então, essa volta da ênfase ao G20, com o Brasil presidindo agora, foi a Índia, agora o Brasil, tudo isso, eu acho que nos coloca numa posição muito positiva. Eu já me esqueci qual era a sua pergunta, mas eu acho que... Não, qual era, justamente, sim, era justamente sobre o que o senhor destacaria. Mas, por falar em G20, quer dizer, o Brasil está agora na presidência provisória, rotativa, e o senhor, recentemente, deu uma declaração de que gostaria que na próxima reunião do G20, no Brasil, o presidente Vladimir Putin pudesse participar. Eu pergunto, isso é uma expressão de um desejo do governo brasileiro ou há uma ação brasileira para viabilizar essa presença do Putin sem que isso vire um incidente diplomático de alguma maneira? Não, é uma posição, é uma posição normal, a Rússia é membro do G20, os tratados internacionais prevêem que os chefes de Estado estão imunes. Nós tivemos pessoas até acusadas de coisas piores já apareceram no Brasil e participaram, não só no Brasil, mas em outros lugares. Então, eu acho que é o normal. E veja bem, a Rússia, nós não estamos falando de um pequeno país que você poderia ignorar, não deveria, mas poderia ignorar. Você não pode ignorar a Rússia, então não pode, a Rússia, você não tem como isolar a Rússia, é o país que mais tem fronteiras no mundo, é um país que, inclusive, dentro dela tem ainda várias nações, nós não podemos tratar a Rússia de uma maneira, isso não tem nada a ver, você não está fazendo juízo de valor. Veja bem, eu não vou citar nome de nenhum país, mas pense bem em todos os países que estão participando do G20, e aí aplica-se aquela fala bíblica, tire a primeira pedra. Agora, vou falar em Rússia, já caminhamos aí, já são praticamente dois anos dessa invasão da Ucrânia, a gente tem visto aí no campo militar a disputa, a parada, quer dizer, você não tem grandes movimentos, também não há nenhum sinal de negociação, o senhor vê alguma brecha nesse momento para algum tipo de negociação, mudou o cenário em relação a poucos meses ou em relação à última conversa, por exemplo, que eu tive com o senhor, ou continua nebuloso da mesma maneira? Olha, eu acho que mudou no sentido de haver hoje uma convicção maior, ou pelo menos uma impressão mais generalizada de que não haverá vencedor nessa guerra. Então, isso também, de alguma maneira, condiciona o tipo de negociação. Por exemplo, o presidente Zelensky apresentou, não estou criticando, pode ter feito de boa fé, um plano de paz. Mas é um plano de paz que hoje se tornou totalmente realista. É um plano de paz se ele tivesse vencido a guerra. E isso, creio que não vai, não entra no que eu estou dizendo nenhuma afirmação valorativa. Isso não ocorreu, isso não vai ocorrer. Então, eu acho que o mais provável e há uma consciência crescente na Europa, nos aliados da Ucrânia, de que isso não vai acontecer. Então, em vez de ficar propondo muitas coisas agora e sugerindo coisas agora que também não vão ser aceitas, eu acho que, infelizmente, infelizmente, talvez, mas a guerra só vai, a gente pode, talvez, com um plano, acelerar um pouco esse processo, mas muito pouco a guerra vai terminar. Não sei nem se a guerra vai terminar, mas pode, a expressão certa é essa. Eu acho que só vamos ter paz quando, digamos, houver um cansaço no terreno, quando chegar à conclusão de que é um impasse insuperável. E quando chegar à conclusão de que é um impasse, a Rússia normalmente tem, como se diz desde o início, profundidade estratégica que a Ucrânia não tem, e a importância disso está se revelando. Por outro lado, os aliados da Ucrânia não vão abandoná-la totalmente, acho impossível, porque seria, digamos, uma desmoralização total. Então, o que eu acho mais provável é que haja, digamos, uma situação no terreno de um impasse, para repetir a palavra, impasse que leve a um armistício. Como será exatamente, se vai incluir esse pedaço, aquele pedaço, não sei, é um pouquinho cedo para dizer. Mas na hora que houver esse cansaço, aí sim, eu acho que os países que têm conversado a respeito, que devem continuar a conversar de maneira ampla, não baseados apenas em um plano específico, os países poderão entrar de maneira positiva para acelerar um acordo, não sei se será um acordo de paz, será um armistício, em que várias questões ficarão não resolvidas durante muito tempo. Veja, há muitas outras situações, eu não vou ficar citando agora, porque tudo isso é delicado, como você sabe, mas há muitas situações na própria Europa que nunca foram resolvidas, e os países convivem com aquela situação, não todo o ideal que possa resolver, mas às vezes é assim. Enquanto à operação de Israel na faixa de Gaza, a gente viu recentemente os Estados Unidos bloqueando mais uma tentativa de pedir cessar fogo do Conselho de Segurança, a gente tem sempre uma decisão da Assembleia Geral da ONU, que no fim é mais indicativa, e não tem nenhum poder de decisão. Aparentemente, o Biden pressiona Israel para diminuir essa ação militar até o fim do ano, mas o Netanyahu continua dizendo que, buscando essa ideia, me parece um tanto ilusório, impossível de acabar com o Hamas, se é que é esse mesmo objetivo. objetivo agora, o senhor acha que, um, há alguma chance dessa operação diminuir, há algum caminho para o cessar fogo, e terceiro, há algum ambiente para se discutir no futuro, quando essa ação militar israelense acabar para a solução dos dois Estados, ou nós estamos num cenário ainda mais complexo do que é na Rússia? Olha, eu acho que vai chegar o momento que vai acabar, o problema é que quando, quer dizer, já o número de crianças mortas supera tudo que aconteceu até hoje na história das guerras, não sei se na Segunda Guerra Mundial, se você contar os bombardeios de Hiroshima e Dresden, isso também, mas assim, em batalha, nunca morreram tantas crianças quanto nessa guerra, isso já é, nesse sentido, a maior guerra mundial que houve envolvendo crianças, então isso vai ter que acabar, é natural que acabe, e ao acabar, a única solução possível, eu não vejo outra, não é questão de procurar a solução, eu não vejo outra, é de dois Estados, dois Estados, agora, o que está acontecendo hoje, é que essa reação desproporcional, acompanhada de uma retórica também desproporcional em relação à Gaza, ela está aumentando o prestígio do Hamas, por incrível que pareça, a ação do Hamas foi uma ação terrorista, foi condenada, tem que ser condenada, é preciso que se encontre maneiras de evitar que elas ocorram no futuro, mas certamente essa forma não é a boa, não só pelo prejuízo imediato que ela causa, obviamente, pela morte, pelo terror que ela causa, isso também é uma forma de terror, essa morte de crianças nessa quantidade, ameaça de não dar os túneis lá, sei lá o que pode acontecer se isso não pode poluir de maneira definitiva lá os lençóis freáticos, que não devem ser muitos, porque a região serve de exército, enfim, não só isso, mas o que está acontecendo hoje, as pesquisas todas mostram que o número de seguidores do Hamas na Cisjordânia, não só em Gaza, mas na Cisjordânia, tem aumentado, então fica cada vez mais difícil, quer dizer, na realidade, a melhor maneira de combater o Hamas, se é necessário combater o Hamas, é fortalecer a autoridade palestina, mas é fortalecer não no papel, fortalecer a autoridade palestina no efetivo, você sabe, que eu participei, não como ator importante, mas eu pelo menos testemunhei de perto os esforços durante o governo Bush, por exemplo, veja que o Bush não era nenhuma pessoa de simpatia excessiva, por quê? Porque ali era o caminho para a paz, possível, o que era preciso? Não era preciso grandes concessões? Não, era para dar uma certa segurança, o que acontece na autoridade palestina? Grande parte da parte da segurança, sobretudo nas áreas não urbanas, é feita por Israel. Já há, de fato, um verdadeiro apartheid ali em relação aos palestinos, para onde eles podem passar, para onde não podem passar. Quando passam, sofrem humilhações, e eu não estou falando de pessoas, enfim, não se justifica por ninguém, mas pessoas que, eu conheço ex-ministros e ex-ministros que contavam isso, que o soldadinho israelense mandava o sujeito, quando o sujeito olhava na cara dele, mandava dizer, olha para baixo, é uma humilhação constante, então cada vez que acontece isso, você fortalece lá, aquela história do Mandarim na China, do Eça de Queiroz, é o contrário, cada vez que você aperta um botão desse, aparece mais o militante do Hamas, não justifica não, mas é assim, a realidade é essa, então eu acho que a solução teórica existe, é dois estados, com respeito à segurança de cada um, com medidas internacionais, talvez, da própria ONU, com a força de paz voltando lá para garantir que haja um respeito efetivo à segurança de cada lado, mas também permitindo que, eu estive já lá na Cisjordânia, nunca fui a Gaza, eu estive na Cisjordânia, várias vezes, na Palestina, na Cisjordânia, não tem um aeroporto deles, não tem, não tem, não tem porto, não tem como chegar ao mar, como eu já disse, a segurança entre um, entre uma aldeia, entre uma aldeia e outra, quem faz é Israel, não é assim, falar na violência dos próprios assentamentos, então tudo isso torna impossível, então eu acho que, obviamente, o Estado de Israel tem que continuar a existir, eu acho que deve ser um Estado tolerante também, na minha opinião, como todos os Estados devem ser, e não, como acho que a Palestina também tem que ser, também que a Palestina tem que ser, eu sei que agora essas rivalidades não desaparecem rapidamente, então, vamos começar com a tolerância, para depois via amizade, agora, da maneira como está hoje, eu não sou otimista. provavelmente a gente falou um pouco na teoria, mas pensando um pouco na realidade das circunstâncias, na real política, se o senhor fosse apostar, o senhor apostaria num recuo de Israel em breve ou numa ocupação prolongada de gado? Eu não faço apostas, eu não sou um bom jogador, eu só aposto na paz, sempre, e como eu já disse em outras ocasiões, sempre quando você, é preciso descobrir uma brechinha e tentar largá-la, não vi ainda brechinha nenhuma nesse momento, a não ser, digamos, um crescente sentimento nos aliados de Israel de que ele está indo um pouco longe demais, sem deixar de condenar o que aconteceu, isso não é ninguém, eu preciso repetir isso, não pode haver nenhuma tolerância com o que aconteceu, agora, qual é a maneira de enfrentar isso, o que aconteceu, que eu digo, ato terrorista cometido pelo Hamas, mas, não há de ser, digamos assim, matando crianças indiscriminadamente que se vai conseguir resolver esse problema, ao contrário, você está agravando, você está agravando, e você, quando ouve alguns políticos importantes de Israel dizerem que a solução para os palestinos de Gaza é emigrarem, gente, isso é uma coisa inadmissível, então é isso, eu acho que o problema, o problema de muitos conflitos, é quando o conflito também deixa de ser uma questão entre as elites, mas passa a ser uma questão entre os povos, profundamente arraigado, isso é que eu acho que é uma questão muito forte na região, embora eu veja crescente movimento também em Israel a favor da paz, e certamente entre judeus no mundo inteiro, outro dia eu estava lendo aqui uma iniciativa do Odé de Grangeve e outros aqui no Brasil de judeus pelo cessar-fogo, é essa linha que eu quero seguir. Agora, secretário, uma crítica à esquerda em relação à atuação brasileira, neste caso, muitos, alguns analistas falaram que o Brasil acabou sendo, vamos dizer assim, muito generoso com o embaixador de Israel, que fez aqui, se imiscuiu em assuntos internos da política brasileira, fez críticas ao governo, que não foi chamado a conversar, deixou de passar, como é que o senhor vê esse tipo de crítica? Olha, as ações diplomáticas têm que levar em conta muitos fatores, né? Obviamente, o comportamento do embaixador de Israel, sobretudo, digamos, a ação política dele aqui, no Congresso brasileiro, com partidos políticos brasileiros, é inaceitável. Isso foi dito a ele. Agora, nós estamos no meio de um processo, né? Tem um processo ainda que temos brasileiros em Gaza que precisam, para sair, eles precisam, é preciso uma constelação de boas vontades do Hamas, do governo egípcio e de Israel, entre outros. E a boa vontade também do Qatar de ajudar a fazer essa, nós não temos dúvida, nem eu tenho dúvida das outras, mas é preciso de todas essas. Então, nós temos que colocar a vida dos brasileiros acima de outras considerações. O senhor falou, destacou aí a ação brasileira no clima, o reposicionamento do Brasil, da política externa brasileira nesse ponto, mas na COP28 o Brasil acabou anunciando a adesão ao grupo da OPEP, mas não é a OPEP, é daquele grupo expandido da OPEP, mas muita gente viu em isso uma contradição. Como é que o senhor avalia essa crítica? Olha, eu não vou falar muito disso, porque o presidente já falou, o ministro de Minas e Energia já falou, eu acho que isso aí não é relacionado com um aumento, ou mesmo com uma não diminuição de combustíveis fósseis, mas um tema que cada um fará a sua avaliação, eu acho que a OPEP Plus, da maneira como eu entendo, eu não entendo muito, mas da maneira como eu entendo, a OPEP Plus não é necessariamente um instrumento para aumentar, ou mesmo para manter os combustíveis fósseis, ela é muito mais relacionada com questão de preços, etc., mas, enfim, é uma questão delicada, eu acho que realmente você tem que pesar vários fatores nisso, e eu acho que esse é um é um juízo que não me cabe fazer. De volta ao G20. Quero dizer o seguinte, não é um juízo só de política externa, é um juízo que entra em outros fatores. De volta ao G20, o que se pode esperar ao fim dessa presidência provisória do Brasil do grupo? O que se pretende consolidar nesse período? Bom, mas nós estamos no começo ainda, se já que eu passo aqui, eu ainda quero esperar o fim, eu prefiro... Não, quais são os planos, então? O que eu posso dizer, até por coincidência, ontem tive com o Sherpa brasileiro do G20, excelente embaixador, embaixador Maurício Lírio, que o que ele notou e que nos transmitiu é que há uma boa aceitação dos objetivos principais do Brasil nisso, em relação ao clima, em relação à questão da desigualdade, em relação a uma nova aliança contra a fome. Então, eu vejo isso como muito positivo. Também haverá discussões sobre governança global. Essas são as mais complexas, na minha opinião, porque isso não será o processo que pode ser resolvido numa única, num único período do G20. Então, você pode começar uma discussão, eu espero que possa começar. Outra crítica que se tornou frequente, secretário, e essa até captada por algumas pesquisas, é que, obviamente, todo mundo, o grande par do país entende a necessidade do Brasil de se recolocar internacionalmente. Você tinha muitas frentes para lidar depois dos quatro anos do Bolsonaro, e uma delas essenciais era recolocar o Brasil no cenário internacional. Mas há uma certa equilíbrio da população de que o Lula, o presidente Lula, cuidou demais dos assuntos internacionais e deixou um pouco os assuntos internos. O senhor acha que está faltando algum equilíbrio? É imaginar que, em 2024, a atuação internacional do presidente Lula será na mesma intensidade, tende a diminuir? O que o senhor... Olha, eu acompanhei o presidente Lula não em todas, mas em quase todas as viagens internacionais. Em todas elas, ele defendeu o interesse brasileiro de maneira concreta. Não é uma questão abstrata de defender as posições para o Brasil a favor da paz, o que é importante também, mas, enfim. Não, ele defendeu posições importantes para o Brasil naquilo que você já mencionou, que é do acordo Mercosul-Europeia. O pouco que avançou o acordo se deve à ação do presidente Lula, a maneira clara e firme de colocar as questões junto, por exemplo, a comissária, perdão, a presidenta da Comissão Europeia, a maneira como tem evoluído a questão de florestas e clima, que é muito importante para nós também, tem a ver com isso. E, digamos, essas colocações do presidente Lula e outras que eu poderia ficar enumerando aqui, elas são muito importantes até para o aumento dos investimentos no Brasil, para a confiança na economia brasileira, para a confiança no papel do Brasil, quer dizer, você quando trabalha pela paz no mundo, isso aumenta a sua confiança, a confiança de um modo geral, de um modo amplo, não limitado à parte política. O Brasil passa a ser um... eu contava nas Nações Unidas, eu comentava, por que que os empresários fazem questão de entrar para o country club, ou lá em São Paulo, não sei qual é o clube que é no Rio, é o country club, também no Rio não tem muitos empresários industriais, é poucos, mas lá em São Paulo que tinha muitos empresários industriais, por que que eles fazem parte lá do clube São Paulo, clube isso, clube aquilo, porque lá ele encontra outras pessoas que têm interesse e que podem ajudar. Então, quando o Lula vai a uma reunião em Paris sobre o financiamento ao desenvolvimento, ele não só está defendendo posições do Brasil, que são boas para o Brasil em termos específicos das normas para o financiamento ao desenvolvimento, mas ele está encontrando pessoas que são as pessoas que podem investir no Brasil, pessoas que tomam decisões sobre a compra das nossas mercadorias. Então, eu acho que essa aparente incompatibilidade não existe. Eu acho que o presidente tem consciência de que muitos problemas têm que estar no Brasil, mas muitos deles, hoje em dia, você não precisa estar no país para resolver. Claro que, algumas vezes, tem que ir, tem que demonstrar solidariedade, demonstrar a presença, mas não é necessariamente ficando sentado na cadeira do Planalto que ele vai resolver os problemas brasileiros. Muitas vezes, ele tem uma boa relação com o líder dos Estados Unidos, com quem ele lançou, por exemplo, uma iniciativa sobre o trabalho, de ter uma relação respeitosa com os líderes da União Europeia, que não vêm querendo, não percebem que não podem impor as normas que eles desejariam nos acordos conosco. Por exemplo, eu não podia falar outras coisas, mas não vou cansá-lo. Agora, uma das pautas do início do governo Lula era reconstituir uma espécie de frente internacional, pensando também no Biden, a favor da democracia e contra o avanço desse extremismo de direita. Obviamente, a agenda é tão grande e a gente teve, além de ter a guerra da Ucrânia, a gente ainda tem esse conflito no Oriente Médio, atrapalha um pouco, mas a gente tem assistido aí uma certa volta, e eu queria saber se o senhor concorda comigo, do extremismo de direita, quer dizer, a gente teve eleição na Holanda, a gente tem o Milet, e tem o risco do Trump e tal. O senhor acha, concorda, que há uma volta, um reforço do extremismo de direita no mundo nesse momento e o quão isso é perigoso para as relações internacionais, para a geopolítica? O senhor tem esse temor agora? Concordo, Sérgio, concordo, mas eu também vejo que há uma consciência crescente desse perigo e há uma tendência, digamos, aos países a procurarem alianças não do tipo cruzada, não para mudar regime em lugar nenhum, mas digamos, é preciso melhorar a consciência sobre questões como fake news, a inteligência artificial, que é uma questão que a gente não domina aqui no Brasil, a verdade é essa, pode ter uma ou outra pessoa com grande capacidade pessoal, grande capacidade intelectual nisso, mas eu vejo pouca atenção aqui no Brasil a questão da inteligência artificial e eu fico preocupado, o presidente já expressou isso de maneira que daqui a pouco se inventem regras mundiais que sejam equivalentes ao que foi o TNP lá no passado, quer dizer que quem é bonzinho, confiável, pode usar a inteligência artificial, quem é subdesenvolvido não pode, então eu acho que você tem que, e a maneira de resolver isso é conversando, conversando com outros líderes, procurando outras formas, agora é um problema civilizacional, porque eu tenho 80 e poucos anos, 81 anos, e eu não me lembro nesse período em que houve muitos governos ditatoriais, obviamente, mas era muito assim no contexto da Guerra Fria, não tinha um tipo de raiz popular que mexe com o subconsciente das pessoas como tem agora, então esse é um problema complexo, é um problema que vai além dos partidos políticos, vai além dos governos, e eu não saía resolver de maneira simples, de modo que eu não vou ficar dando receitas, mas passa pelas universidades, passa pelas igrejas, passa por todas as instituições, é um problema muito sério, porque no fundo é baseado assim, digamos, numa espécie de, a palavra que está na moda aí, distopia, porque é uma topia às aversas, em que você viveria num mundo em que o indivíduo pode tudo, que a solidariedade é um mal, eu não sei como mudar isso, é muito difícil, eu acho que é uma batalha diária pela consciência das pessoas, não é fácil, e tem que ser feita de maneira honesta, não pode ser, digamos, você não pode combater esse mal com outro mal, de tentar, digamos, com imagens, sei lá, com truques intelectuais ou de imagem, conseguir ser o contrário, você precisa realmente aumentar a consciência das pessoas, a pouco tempo, eu nunca li muito do Paulo Freire, porque não era a minha área, li as entrevistas, as coisas assim, mas há pouco tempo eu li com mais atenção, me pediram para escrever um artigo, eu tive que ler com mais atenção, e o Paulo Freire, essa é a questão, a educação não é só, é a consciência do lugar no mundo, de como é que você faz as coisas, como é que obtenha, obtenha a paz, como é que você pode ter, é uma confiança no ser humano que é preciso ser desenvolvida, mas não tem receita para isso, é uma coisa complicada, é uma tarefa de todos nós e todos os dias, vai além dos governos isso, mas isso é uma opinião pessoal que eu estou dando. Alexandre, com esse acordo da União Europeia que possui meio de lado, qual é a sua agenda que vai reaproximar e revigorar o Mercosul, onde é que está esta agenda comum? É bom, eu não disse que o acordo do Mercosul na União Europeia está um pouco de lado, isso é uma palavra de surda. Não, acho que ele tem que ser, ele não pode aceitar qualquer acordo em qualquer lugar, só para dizer que um acordo é bom. Olha, há momentos de brilho e há momentos em que você precisa só manter as coisas mais ou menos como estão. eu acho que o momento, veja bem, a Bolívia acabou, a entrada da Bolívia acabou de ser aprovada, isso é um fato importante, a Bolívia é um país que tem muitos recursos naturais, é um país que está no centro da América do Sul, quer dizer, é o único país da América do Sul que participa dos três grandes ecossistemas sul-americanos, a Bacia do Prata, os Andes e a Amazônia. Então, é um avanço político importante. por outro lado, se as coisas com a mudança na Argentina pode dificultar o lançamento de grandes projetos novos, mas não creio que nós já tivemos o Bolsonaro aqui, e o Mercosul resistiu, apesar de tudo. então, eu acho isso, acho que há momentos de crescimento, eu acho que, digamos, está uma hora, certas coisas, o mundo é cheio de paradoxos, o governo socialista uruguaio, não na época do Mujica, mas na época do Tabarás Vázquez, queria fazer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. O governo mais conservador e de direita do Lacalha e do Paulo quer fazer um acordo com a China. Vamos encontrar um jeito de conciliar essas coisas e de fazer os acordos que todos podem fazer que são do interesse comum. e vamos trabalhar internamente, vamos trabalhar internamente as dificuldades burocráticas ainda para residência, para visto, para trânsito de mercadoria são muito grandes. Sr. Celeste, uma última pergunta, quer dizer, o senhor já passou dos 80 anos, uma longa carreira na diplomacia, eu queria que o senhor me dissesse um pouco do mundo, o mundo nesse 2023 em comparação a outros momentos que o senhor viveu. O senhor diria que é o cenário mais complexo dessa longa carreira do senhor como diplomata? Ô, Sérgio, eu tenho praticamente 60 anos de alguma forma ou de outra ligado à diplomacia. Eu tive medo de guerra atômica lá no início, há 60 anos atrás, voltei até agora. Mas vejo que há outras guerras não atômicas que também podem ser igualmente cruéis como o que está ocorrendo em Gaza. o Brasil é um país de paz e o Brasil tem que continuar lutando pela paz, é o que nós estamos fazendo aqui na região e se pudermos ajudar é o que faremos no mundo. Agora, ter certeza de que tudo vai caminhar, talvez seja até necessário que algumas pessoas tenham certeza para dar energia a esse processo, mas é difícil, é difícil, nós estamos vivendo um mundo difícil, é um mundo que precisa de mais tolerância, mais de noção de equilíbrio, talvez do que até de tentativa de converter os outros aos nossos valores, vamos trabalhando com, nesse ponto, o Kissinger é uma pessoa que faz falta. Eu sou muito crítico do Kissinger pelo que ele fez no Chile, em outros países, mas também tem que reconhecer que o que ele fez em matéria de equilíbrio entre a China e os Estados Unidos, então quando eu vejo, por exemplo, o Xi Jinping encontrar com o Biden, eu fico contente, fico contente mas ao mesmo tempo com uma apreensão que ele possa se repetir algo que ocorreu nos anos 60 em que o embaixador Araújo Castro, o velho Araújo Castro foi ministro, dizia que era o congelamento do poder mundial, uma espécie de condomínio entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, nós queremos entrar nesse meio, criar brechas aí e os BRICS são uma dessas maneiras de fazer isso e outros acordos com os países do Ocidente também, eu acho que nada impede que a gente encontre um acordo bom com a União Europeia, mas é preciso que seja um acordo que satisfaça não só os empresários e em certos setores empresariais, mas também que satisfaça o pequeno agricultor, que satisfaça o operário metalújo, que satisfaça os movimentos que lutam também pela igualdade de raça, de gênero, enfim, é um mundo também que levantou muitas questões novas, que no meu tempo existiam de maneira apenas, no meu tempo, no tempo que eu comecei a trabalhar, eu considero que o meu tempo ainda não terminou totalmente, então, no tempo que eu comecei a me ligar a diplomacia, eram questões secundárias, né, a gente tinha a descolonização, mas o racismo começando lá nos Estados Unidos, movimentos, hoje em dia, no Brasil, não tinha, quer dizer, tinha noção assim, teórica, mas não era real, então, agora, hoje em dia, há um combate real, então, eu acho que, então, esse lado me faz ficar otimista, agora, o risco, o risco de conflito, eu acho que permanece e exige uma atenção permanente. e aí, Obrigado.